o risco de luxação da prótese total de quadril. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação de quadril e venho trazer uma ótima novidade para vocês. Mas como assim, doutor Guzmão? O senhor começou a falar sobre o risco da prótese sair do lugar? Sim, esse é um medo presente em muitos pacientes que vão fazer a cirurgia de prótese do quadril, que é que eles ouviram falar que a prótese pode desencaixar, que a prótese pode sair do lugar. E isso é verdade. Mas a grande novidade que eu trago para vocês é que esse risco vem diminuindo de uma forma muito rápido e de uma quantidade do risco total vem diminuindo muito. E para isso, eu trouxe um estudo realizado na população do Medicare, que é um tipo de convênio assistencial americano voltado apenas para pessoas acima de 65 anos. Então, leve em consideração que esse estudo aqui, ele está demonstrando uma população mais desassistida, que não tinha convênio e usou o Medicare, e é uma população acima de 65 anos que tem um risco naturalmente maior de deslocamento da prótese quadril. Afinal de contas, o risco da prótese deslocar é proporcional à força muscular que o paciente possui também. Então, vamos analisar um pouquinho como é que está esse estudo aqui. Colocando aqui na tela para vocês, então, a incidência da instabilidade após a prótese total de quadril continua a cair na população do Medicare. Foi publicado no Journal of Arthroplasty no ano de 22, nos Proceedings da Hip Society americana. Então, a gente vai estar conversando sobre as novidades que esse estudo especificamente está trazendo. E aqui embaixo, eu já vou trazer a conclusão do resumo do estudo e depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Então, na conclusão, a instabilidade não é mais a primeira causa de uma falha da prótese do quadril e ela continua caindo 40%, caiu 40% na última década. Pessoal, uma queda do risco da complicação em 40% em 10 anos. Então, essa informação que às vezes fica passando, que uma pessoa ouviu, né? A pessoa recebeu uma informação lá do cirurgião que, ó, é muito riscado que a prótese desloca. Isso há 5 anos atrás. E essa informação passada pelo cirurgião tem uma informação já de 10 anos. Então, pessoal, o cirurgião tem que estar atualizado e tem que mudar as técnicas de acordo com as publicações que estão saindo. Então, tem vários motivos pelos quais esse risco aqui está diminuindo e são práticas que eu já coloco, já estão colocadas, né? São práticas que já estão sendo realizadas por mim e por minha equipe há vários anos. Então, aqui para mostrar para vocês aí que é muito importante estar atualizado e ter a máxima preocupação para diminuir riscos. Aqui uma outra frase do parágrafo desse estudo, né? Que a taxa de luxação de uma prótese continua a declinar nos Estados Unidos e diminuiu de 20% a 30% e teve um platô em torno de 2% entre 2005 e 2011. Mesmo após o platô, ela continua diminuindo e atualmente ela está com risco de 1,6%. A gente vai conversar aqui para ver o que fez diminuir esse risco aqui, que é muito importante você saber. Nesse estudo, ajuda também a gente a identificar os pacientes que têm o principal risco de ter uma luxação. Porque conforme o risco que o paciente tem, a gente pode desenvolver técnicas para minimizar esse risco, uma vez que o tipo de paciente é identificado. E para isso, nós vamos olhar uma tabela que mostrou algumas dicas de paciente com risco maior de ter uma luxação da prótese do quadril, baseado nesse estudo americano, tipo do SUS americano, Medicare. Vamos analisar essa tabela agora então. Então, nessa primeira tabela, nós analisamos essa primeira coluna aqui, que é a prótese primária e a luxação e vemos o seguinte. Notem que é só paciente de 65 anos para cima, que é uma das limitações desse estudo. Mas notem que as mulheres têm um risco de 64,3% maior de ter uma luxação da prótese do quadril. Tem algumas razões que podem ser inferidas em relação a isso. Uma delas, que a mulher tem a tendência de ter uma musculatura mais fraca nessa idade do que o homem. Ela sofre mais alterações hormonais que podem comprometer mais a musculatura do que o homem. Essa pode ser uma razão. Não foi o objetivo do estudo. E a segunda razão é que as mulheres têm mais uma tendência, têm uma tendência maior de ter a hipermobilidade da articulação do quadril. Uma articulação do quadril com uma quantidade de movimento maior, que também pode ser uma das razões disso que está acontecendo. Mas lembrando que não foi o objetivo do estudo. Mas a segunda informação que tem aqui é extremamente importante para a gente identificar os pacientes de maior risco. E aqui nós vemos pacientes com problemas lombares de doenças discais degenerativas. Aqui inclui pacientes com um desgaste muito grande da coluna lombar, pacientes com alterações e deformidades da coluna lombar que façam ele ter uma perda de flexibilidade, cirurgias prévias da coluna lombar, especialmente as cirurgias de fusão lombar, chamado artrodese da coluna lombar. Por quê? A artrodese da coluna lombar e a doença degenerativa faz com que ocorra uma perda da flexibilidade da coluna lombar. E a perda da flexibilidade da coluna lombar sobrecarrega a articulação do quadril. Nós temos pacientes que utilizam mais a articulação do quadril para sentar e levantar e caminhar e pacientes que utilizam mais a articulação da coluna para dispor o quadril nessas posições. Como assim, Turcos? A coluna é responsável por a colocação da nossa bacia no espaço. Então, se o paciente tem uma coluna mais retificada, o quadril e a bacia vai trabalhar de uma determinada posição. Se o paciente tem a coluna com uma lordose aumentada, o quadril e a bacia vai trabalhar de outra maneira. E se o paciente, em vez de ter uma coluna flexível, que seria o normal, tem uma coluna muito rígida, isso limita a forma como o quadril trabalha e coloca o quadril num risco maior de ter a luxação da prótese quadril. Então, é por isso que os pacientes com desgaste aumentado na coluna ou com cirurgias prévias, tipo fusão lombar, tem um risco aumentado de ter o deslocamento da prótese do quadril. O que isso nos ajuda a saber? Isso nos ajuda a saber que o paciente que tem essas características, nós temos que planejar a cirurgia da prótese do quadril levando isso em consideração. Às vezes, nós temos que alterar o tipo de implante que vai ser utilizado e às vezes nós temos que alterar o posicionamento do implante na bacia e no fêmur do paciente, levando em consideração uma rigidez maior da coluna lombar. Então, vejam que a cirurgia de quadril não é olhar só o quadril, é olhar o indivíduo como um todo. A gente tem que saber o que a pessoa vai querer fazer de atividade física depois e temos que ter uma boa noção de como é a flexibilidade da coluna lombar desse paciente. Então, não estranhe se às vezes é solicitado para o paciente alguns exames da coluna lombar em conjunto com o quadril, porque a gente analisa as duas coisas em conjunto, especialmente no paciente que tem um risco maior. A força muscular do paciente também é importante, por isso que alguns pacientes que tenham doenças neuromusculares com mais fraqueza na musculatura que está ao redor do quadril, também pode ser necessário uma mudança do tipo de implante. Agora, vamos analisar a outra parte dessa tabela, a outra tabela desse estudo, que também mostra essa grande queda do risco da luxação e vamos ver qual foi o principal risco que entrou no lugar nessa tabela. Porque antes, o principal risco da necessidade de uma troca da prótese seria a luxação nessa população, nessa população. E agora, vamos ver o que mudou, como é que mudou nessa última década. Então, olhando essa outra tabela, ela mostra as top 5 razões de necessidade de troca de uma prótese do quadril. Em 2006, era 24% a razão da troca era a luxação, o deslocamento de uma prótese do quadril. E em 2009, a primeira razão passou a ser infecção, contando com 18%, e o risco da luxação caiu para o quarto colocado. Então, atualmente, nessa população, o risco número 1 é infecção, o número 2 é a fratura periprotética, alguma fratura ao redor da prótese, afrouxamento do implante, e em quarto lugar, o deslocamento com 9,4%. Isso em 2019. Então, veja uma mudança muito drástica nos riscos da necessidade de uma nova cirurgia. Existem várias razões para explicar essa queda no risco de luxação. Tem várias razões que podem explicar isso. Mas uma das razões muito importantes para explicar isso é o uso de cabeças femurais de maior tamanho. A cabeça que vai substituir a cabeça do fêmur, antigamente utilizava cabeças de tamanho menor, e agora se utiliza cabeças de tamanho maior. Mas, doutor Gusmão, não é meio óbvio que usar uma cabeça de tamanho maior é melhor, porque parece mais com a cabeça do fêmur? Por que não se usava isso desde o início, então? Vou explicar. Quando surgiu a primeira prótese de longa durabilidade, criada por Sir John Churley, na Inglaterra, ele fez vários testes com vários materiais, usou até teflon, mas ele viu que a melhor combinação era um metal, uma prótese feita de metal de cromo cobalto, e o polietileno, que é uma espécie de plástico. Só que ele notou que quanto maior o tamanho da cabeça femural, gastava esse plástico muito rápido, e ele não tinha noção o quanto que ia durar isso em vivo. Então, quando ele começou a implantar os primeiros implantes, ele decidiu começar com uma cabeça de tamanho 22 milímetros, que ela ia fazer articulação contra a parte acetabular. Nessa época, para garantir uma tensão muscular adequada, se fazia, inclusive, uma osteotomia no grande trocante, para ajustar a tensão muscular. Então, se cortava um pedaço do osso para fazer um ajuste da tensão muscular. Tamanha importância que é a tensão muscular para manter a prótese no seu lugar. Com o passar do tempo, começou a se ver que daria para utilizar uma cabeça de fêmur um pouquinho maior, porque teve uma melhora do metal, teve um pouco da melhora do polietileno e passou a se usar uma cabeça entre 26 milímetros e 28 milímetros. Durante muito tempo, a área do quadril ficou estagnada nas cabeças de 26 e 28 milímetros, em especial 28 milímetros. Mas, com o passar do tempo, começou a se utilizar também uma cerâmica especial, pacientes às vezes chamam de porcelana, uma cerâmica especial de alta durabilidade, que teria uma vantagem em relação à cabeça metálica. Qual que é a vantagem? A cabeça metálica, se ela sofre pequenas ranhuras, ela começa a aumentar o desgaste do plástico, do polietileno. E essas pequenas ranhuras vão aumentando o desgaste desse plástico ao longo da vida toda que o paciente está utilizando aquela prótese. Então, imaginem o seguinte, o paciente utilizando a prótese de quadril faz uma pequena ranhura, depois aumenta um pouquinho mais a ranhura, e na medida que esses arranhões na cabeça metálica vão ocorrendo, a velocidade do desgaste do plástico aumenta. E é aí que entra a grande diferença da cabeça femoral feita de cerâmica. A cabeça femoral feita de cerâmica, ela praticamente não sofre arranhões. A cerâmica, nada arranha ela a não ser outra cerâmica ou diamante, especialmente com cerâmicas novas de alto grau de dureza que não podem ser arranhadas. Então, pode-se começar a utilizar cabeças femurais de tamanho maior sem ter o problema do desgaste precoce do polietileno. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, também aconteceu uma melhora do polietileno com o surgimento do polietileno chamado high crosslinked. Nada mais é que um polietileno com uma trama de cruzamento das moléculas do polietileno, oferecendo uma resistência maior ao desgaste. Então, surgiu um polietileno melhor e a cabeça femoral que não arranha. Com a união dessas duas tecnologias, foi possível utilizar cabeças do fêmur maior sem ter a desvantagem do desgaste precoce do plástico, porque o plástico está mais forte e a cabeça femoral também não arranha. Então, essa foi a principal razão do grande salto, da diminuição do risco de luxação de prótese do quadril. Vamos olhar um gráfico que vai mostrar o tamanho da cabeça do fêmur utilizada e a queda do risco da luxação. Bom, pessoal, o que nós estamos vendo nesse gráfico? A gente está vendo o seguinte, nessa linha mais clarinha, a gente está vendo a percentual da cabeça do fêmur acima de 32 milímetros utilizada. Notem que em 2001, 24% dos cirurgiões, nessa população específica, utilizavam cabeças acima de 32 milímetros. Depois passou para 38%, 58% e assim por diante. E na medida que o tamanho da cabeça foi aumentando, foi diminuindo também o risco da luxação. A luxação começou em 4,1%. Nesse estudo, a incidência de luxação dentro de seis meses após a prótese, 4,1% e foi caindo. E o tamanho da cabeça aumentando. Mas mais ou menos aqui nessa época, de 2010 a 2018, teve um platô do tamanho da cabeça do fêmur utilizada. Cabeças acima de 32 milímetros. Nesse estudo, não se separou cabeça de 32 milímetros versus cabeça de 36 milímetros. Não foi separado. Mas teve um platô das cabeças acima de 32. Mas a luxação continuou diminuindo progressivamente. Então, tem mais razões, além da cabeça fêmural, para explicar isso. Mas o grande salto na redução do risco foi o uso da cabeça fêmural de grande tamanho. Outros fatores que levaram ao decréscimo do risco da luxação foi o entendimento maior da síndrome quadril-coluna, que é como o quadril trabalha junto com a coluna, para fazermos um planejamento especial da prótese do quadril de acordo com alterações da coluna lombar. Então, esse conhecimento ajudou a diminuir o risco, porque o cirurgião faz um planejamento mudando a posição do implante no acetábulo e no fêmur e também mudando o tipo de implante conforme a necessidade. Outro ponto que mudou também foi o uso de próteses de dupla mobilidade em pacientes de alto risco. Vamos imaginar aqui uma mulher com a coluna rígida. Então, nós temos dois fatores de risco, mulher e coluna rígida. Acima de 65 anos, acima de 70 anos, talvez pode ser interessante utilizar uma prótese de dupla mobilidade. Então, pacientes que tenham maior risco, com mais idade, talvez seja interessante utilizar próteses de dupla mobilidade. Ela tem vantagens e desvantagens, né? Todo implante tem vantagens e desvantagens, mas pode ser uma alternativa. E o terceiro fator, então, que também contribuiu, está contribuindo para a diminuição da incidência da luxação, é o planejamento cirúrgico. Então, o planejamento cirúrgico feito com softwares mais adequados, a introdução do uso da robótica no planejamento cirúrgico. Vários elementos relacionados ao planejamento da cirurgia têm ajudado a cair, diminuir o número de luxação da prótese do quadril. Quais as lições que nós temos a partir disso tudo que eu falei? Algumas lições muito importantes. A primeira delas é que o tratamento da prótese do quadril, ela tem que ser individualizado. Não tem como usar um implante para todas as pessoas que vão ser operadas. Então, às vezes, o plano de saúde fez um acordo com determinada marca e quer que utilize só aquela marca. Ou um hospital fez um acordo com uma marca e quer que utilize só aquela marca. Ou um grupo de cirurgiões de quadril só quer usar uma marca. Pessoal, nós temos grandes variabilidades entre os pacientes. Não tem como usar apenas uma marca de prótese. Às vezes, a gente tem que mudar para diminuir o risco do paciente. Outra lição muito importante é o planejamento. O planejamento é extremamente importante para o sucesso da prótese do quadril porque ele vai diminuir riscos e vai fazer com que o paciente fique mais satisfeito com o seu novo quadril e atingindo o tão sonhado forgotten hip. É aquele momento que a prótese do quadril está tão perfeita que o paciente esquece que fez a cirurgia. Então, ajuda mais isso. Planejamento. E a terceira lição que isso a gente já sabe há bastante tempo só está sendo bem evidenciado aqui nesse estudo é que é importante a gente utilizar a maior cabeça do fêmur possível levando em consideração o que cabe em cada paciente. Então, um paciente que é muito pequenininho muito baixinho a gente às vezes não consegue usar cabeças do fêmur de tamanho 36. Pacientes grandes, altos se consegue utilizar cabeças femurais do tamanho de 36 ou de 40. porque o tamanho do acetábulo na pelve do paciente vai determinar o tamanho máximo da cabeça do fêmur que a gente tem que utilizar. E a gente tem que levar em consideração que o paciente tem que ter uma camada mínima de quantidade de polietileno e uma camada mínima de cerâmica também. Então, são fatores muito importantes que o cirurgião tem que levar em consideração para aumentar a segurança de vocês que vão ter implantado no seu quadril um dispositivo que o cirurgião tem que fazer de tudo para que seja a primeira e última cirurgia que o paciente faça. Então, não tenham medo de conversar isso com o cirurgião de vocês. O cirurgião que não está preparado para ter essa conversa com o paciente talvez não mereça a confiança de vocês nele. Afinal de contas, o implante vai estar implantado no quadril de vocês. Então, tem que ter a liberdade de conversar com o cirurgião sobre esses quesitos tamanho da cabeça femoral o tipo de implante a marca do implante conversar o que vocês desejam realizar após a prótese do quadril para que tudo isso seja levado em consideração. Uma prótese do quadril para uma pessoa que quer apenas fazer caminhada é uma coisa. Uma prótese do quadril para uma pessoa que quer fazer yoga e que quer fazer crossfit e lutar jiu-jitsu é outra coisa. Então, nós temos que individualizar o tratamento. Lembrando mais uma vez que todos os dados que foram citados aqui é referente a um estudo da população do Medicare americana e que aqui são pacientes acima de 65 anos. Pacientes mais jovens esse risco diminui porque tem melhor massa muscular. Pessoal, peço muito encarecidamente que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com alguém que possa estar precisando e coloquem sua sugestão de vídeos aqui nos comentários para que eu possa criar os melhores conteúdos para vocês. por hoje é só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.